Olha a dica importante, zona de enxugo, quando você consegue enxergar, aí não tem erro, é um ferimento de entrada, tá bom? Então, com relação a esse detalhezinho aqui, sempre nós vamos ter, se o tiro foi produzido contra uma pessoa viva ou contra um cadáver, vai formar o orifício de entrada e vai ter arrancamento de epiderme. As bordazinhas vão ter um arrancamentozinho, às vezes bem evidente, às vezes bem discreto, tá? Tem que acostumar os olhos para enxergar quando a gente tem esse arrancamento discreto, tá? Agora, a zona de equimose, ela só se forma se a vítima estava viva quando sofreu o tiro. Então, se atira contra um cadáver, não vai ter a zona de equimose ou a orla de equimose, como queira chamar. Zona, orla, halo, região, tranquilo, tá? Desde que você entenda do que nós estamos falando. Por isso que a literatura coloca que a zona de contusão realmente é o arrancamento de epiderme. Legal? 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 Legal. Não. Legal?